Edu, nosso alfaiate aí ó, quase que combinando a paleta de cores. Sete horas, três minutos, o miliciano que morreu em confronto com a polícia civil dentro de um motel em Sepetiba era um dos homens de confiança do Zinho e comandava atividades criminosas em Santa Cruz. Você lembra desse caso? Nós comentamos essa situação que aconteceu aqui. Você viu comigo ontem aqui no RJ Noir, a polícia cercou o motel e aí teve um tiroteio e agora você vai ver outros detalhes desse caso. Veja comigo aí o momento em que a polícia chega no motel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O miliciano estava lá armado até os dentes, tinha fuzil, tinha pistola, a polícia cercou esse motel na Zona Oeste e entrou em confronto com o miliciano. O Mendes era chefe da milícia de Santa Cruz. Mendes é o miliciano que atacou os policiais quando os policiais chegaram no motel. Você vai ver outros detalhes dessa história comigo agora na reportagem da Tuani Dossares. Olha aí o material apreendido. Vamos ver a reportagem. O tiroteio dentro de um motel chamou a atenção dos moradores de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. A bala com o motel. Olha lá, dentro do motel, mano. A bala com o mino, mano. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, foram até o local para capturar Fabrício da Guia Mendes da Silva, conhecido como Mendes. Ele era apontado como chefe da milícia da reta da base em Santa Cruz. Tivemos a notícia de que ele estaria escondido lá na favela do Antares. Operamos naquela localidade. Ele saiu daquela localidade para se esconder num motel nas proximidades. Nós já tínhamos essa informação que ele poderia fazer isso. Fomos ao motel, cercamos o quarto onde ele estava escondido. Segundo a Polícia Civil, assim que percebeu a chegada dos agentes no motel, o miliciano reagiu e houve troca de tiros. Mendes foi baleado. Além dele, um policial foi ferido por estilhaços no braço e outro foi atingido por disparos nos braços e no peito, sendo salvo pelo colete à prova de balas. O criminoso chegou a ser socorrido para o hospital Pedro II, mas morreu horas depois. Com Mendes, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola, coletes balísticos, fardamento militar e celulares. O miliciano também estava com o carro roubado e adulterado. No veículo ficaram diversas marcas de tiros. Já tinha entrado em confronto com equipes do 27º Batalhão, da DPJM também, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. Era um marginal extremamente violento, que estava disposto a não se entregar. As investigações apontam que Mendes era um dos homens de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Rio, que se entregou à Polícia Federal no Natal do ano passado. Ele era um puxador de guerra do Zinho. Então, o Zinho contava com esse marginal na tomada de favelas dominadas por milícias rivais, ou então na defesa daquele espaço territorial deles. Não era simplesmente um cobrador ou um cara da contabilidade da milícia. Mendes estava foragido desde 2020. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de constituição de milícia, associação criminosa, roubo e receptação.